Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em Bom Jesus da Lapa, Bahia É a cidade, a terceira cidade do Brasil que mais recebe romeiros Aqui tem um santuário de Bom Jesus Que ele é tudo numa gruta Nós vamos entrar e vamos conhecer um pouquinho dessa maravilha Que é esse santuário aqui na Bahia, né Roger? Bora lá? Vamos esperando Vamos esperando, olha Olha lá, olha só Bom Jesus da Lapa é um município localizado na região oeste do estado da Bahia Situado a 800 quilômetros da capital e é banhado pelo rio São Francisco A cidade de Bom Jesus da Lapa concentra uma das maiores romarias do Brasil No mês de agosto a Romaria do Bom Jesus atrai milhares de fiéis e o número aumenta a cada ano O grande diferencial entre Bom Jesus da Lapa e as outras cidades da região É o morro e suas grutas que lhe conferem o clima místico e diferenciado e o estado permanente de Romaria A cidade de Bom Jesus da Lapa começou sua existência à sombra do Santuário do Bom Jesus O monge construiu junto ao Santuário um asilo para os pobres e doentes dos quais cuidava Assim começou a crescer ao lado da Lapa do Bom Jesus um povoado Assumindo o mesmo nome de Bom Jesus da Lapa O abrigo foi descoberto em 1691 pelo português Francisco Mendonça Mar Que exercia com seu pai a profissão de pintura Em 1688 foi encarregado de pintar o palácio do governador-geral do Brasil em Salvador Mas ao invés de receber o pagamento Francisco foi levado à cadeia e cruelmente açoitado Tocado pela divina graça, reconhecendo a vaidade do mundo, ele aprendeu que a única coisa que vale é a salvação Distribuiu seus bens, fez-se pobre e acompanhado de uma imagem do Cristo crucificado Enveredou-se pelo sertão lá dentro Uma tarde, depois de vários meses de incessante caminhada Avistou um morro, subiu uma áspera ladeira e, por uma abertura na pedra, penetrou numa gruta Lá dentro, encontrou uma cavidade ideal para colocar a cruz que levava Ali, à margem do rio São Francisco, começou uma vida de heredita Dedicado à oração e à penitência, o monge logo percebeu que o amor a Deus não pode ser isolado da vida Então, começou a trabalhar em favor dos mais necessitados Trazendo para junto de si, pobres, doentes, infelizes e aleijados, a fim de ser vivos com amor No ano de 1702, a pedido do arcebispo da Bahia, Dom Sebastião Monteiro Foi a Salvador preparar-se para o sacerdócio Estudou durante três anos e, em 1705, foi ordenado padre Tomando o nome de padre Francisco da Soledade Após a ordenação, voltou à Lapa, onde viveu até sua morte, em 1722 A gruta, onde o monge Francisco colocou a cruz, tornou-se o santuário do bom Jesus da Lapa É mais que uma cavidade na pedra É um santuário construído pela mão da natureza e escolhido por Deus Venha conhecer com a gente essa maravilha de Deus Um lugar lindo que transmite uma paz gigantesca Nós chegamos agora na entrada da igreja de Bom Jesus da Lapa Vamos conhecê-lo? Um pouquinho A igreja da Lapa foi feita de pedra em luz Vamos todos visitar, meu senhor Bom Jesus, vamos todos visitar, meu senhor Bom Jesus Senhor Bom Jesus da Lapa É um santo de caridade Senhor Bom Jesus da Lapa É um santo de caridade Ele dá esmola aos cegos e aos pobres aleijados Ele dá esmola aos cegos e aos pobres aleijados Somos romeiros de longe, é a fé quem nos conduz Somos romeiros de longe, é a fé quem nos conduz Vamos todos para Lapa visitar o Bom Jesus Vamos todos para Lapa visitar o Bom Jesus A igreja da Lapa foi feita de pedra em luz A igreja da Lapa foi feita de pedra em luz Vamos todos para Lapa visitar, meu senhor Bom Jesus Vamos todos visitar, meu senhor Bom Jesus Senhor Bom Jesus Senhor Bom Jesus da Lapa Aceitai esta Romaria Senhor Bom Jesus Sou romeiro de longe, não posso vir todo dia Sou romeiro de longe, não posso vir todo dia Senhor Bom Jesus da Lapa Deus eterno e verdadeiro Senhor Bom Jesus da Lapa Deus eterno e verdadeiro Jesus Cristo é o Rei da Glória Salvador do mundo inteiro Jesus Cristo é o Rei da Glória Salvador do mundo inteiro A igreja da Lapa foi feita de pedra em luz A igreja da Lapa foi feita de pedra em luz Vamos todos visitar, meu senhor Bom Jesus Vamos todos visitar, meu senhor Bom Jesus Esse lugar é o túmulo do Padre Francisco da Soledade Que foi sepulhão do Padre Francisco da Lapa E foi ele que trouxe a imagem milagrosa do Bom Jesus Ele morreu? Morreu Olha só A CIDADE NOVA 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 O que é isso? Olha que linda! O que é isso? 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 O que é isso?